Ha ha! Diário 20 moleque! Dinheiras peguete! Hungria hip hop! Chacal! Som de play! Oh! Diário 20 perfil baixo então se liga boy! Não tô na pista pra brincar nem pra andar de cross! Fim de semana tem prainha um trato no carro! Medo de altura então sustenta eu só abro o cepato! Nos quebra-mola é só de banda! 1, 2, 3! Diário 20 agora eu sou a atração da vez! Tipo 20 carro na BR tudo junto! BR, 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 BR 40 só tem vagabundo! E não adianta nem tentar pra botar do lado! Piloto é piloto, motor não faz o carro! Som alto e carro baixo, mulher é cortesia! Se os pais não tocam funk, se jogam em pitaria! Dinheiro a gente faz, aqui promove a moda! Cururu paga um pau e fala que eu sou foda! Diocle, Juliette, dinheiro e hipo-rap! De noite essa agitação junto com meus pivete! E eu vou raspando a rua, viajando a lua! Tu fala mal de mim porque a carretana é tua! Tchau! Tchau!